Alô, meu forrocho! Pra você que falou que eu nunca viria aqui, meu forrocho! Bem, lembrei agora de gravar, gente! Um beijo no coração, diretamente de Bel! Alô, Bel! É Bel o que, Fábio? Forrocho! Forrocho! Olha lá o campo da baia, gente, as crianças lá brincando, ó! Lá no final, ó! Campo da baia! É assim que fala, o clube da baia é um projeto social, você de Bel porrocho, aí, ó! Pega a visão aí, é! Pega a visão aí, olha isso, ó! Olha lá! Basta se informar aí, ó! Você que é baia, quer levar seu filho pra um projeto, tem futsal, tem campo, tem piscina! É coisa top! Se informa aí depois, tá bom? Vamos juntos! Deu pra ver direitinho? Mas vamos focar no vídeo, né? O vídeo precisa continuar! Diretamente de Bel, atravessando aqui o viaduto! Eu gostaria de desejar um beijo grande no coração! Agradecer a todos os inscritos de Bel Forrocho, Móvela Sul, São João de Meritir, de toda a Baixada Fluminense! É, gente! É um pedacinho! Eu sei que muitos vão dizer isso, mas é um pedaço! O trânsito tá um pouco engarrafado, né, gente? Um pouco tumultuado! Não sei se é por causa do horário, se é por causa das... Das campanhas políticas em geral, né? Vamos ver o que interessa! Um beijo aí no coração pra você! Vamos junto! Alô, Bel Forrocho! Um beijo no coração! Vamos embora! Que eu peguei o caminho errado! Alô, Bel! Vamos pra cima! Um prazer rever a todos vocês de Bel Forrocho! Um beijo aí no coração pra todo mundo que tá trabalhando aí na campanha política! Tanta bandeira na rua, a gente nem sabe mais qual o nome do candidato! É tudo azul, amarelo, azul, amarelo! Fica a minha dica aí! Cuidado, hein! Vamos juntos!